Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a meu canal Ronaldo 242. E pessoal, finalmente a Zontes Motos está no Brasil, finalmente! A marca chinesa será comercializada aqui no Brasil, inicialmente com três modelos. Para vocês conhecerem todos os detalhes dos três modelos, além, é claro, os preços, as fichas e toda a tecnologia embarcada, assiste esse vídeo até o final, deixa aquele like e se mais enrolação com o nosso vídeo. E então, gente, foi anunciado já essa semana e a partir do dia 20 de março, as motos da Zontes serão vendidas aqui no Brasil pelas mãos da JTZ, viu gente? Portanto, nas lojas da Suzuki. Então, já começa com um ponto bem positivo aí, né gente? Terão bastante lojas disponíveis pelo Brasil, já que a JTZ é a responsável pela comercialização. Inicialmente, será comercializada só os três modelos. A R310, uma esportiva no estilo naked. A V310, uma customzinha que, pra mim, gente, na minha opinião, é claro, viu gente? Uma das motos mais bonitas que a Zontes tem. Ela tem aquele estilo bem da Ducati de Avel, que é muito bonita. E a T310, uma Trail bem invocada essa moto. Extremamente completa. Os modelos partem de R$ 26.990, essa é a R310. e R$ 27.990, tanto a V310 quanto a T310. As três são bem completas, gente. Elas possuem painel digital em TFT, que é bem melhor, né gente? A tampa do combustível tem abertura eletrônica. Pra mim, gente, não é uma boa ideia. Se der um curto, hein? Você vai ficar sem abastecer. Conexão via Bluetooth, os comandos do punho são iluminados. Ela possui também um monitoramento dos pneus, para você sempre manter o pneu calibrado, freios ABS, suspensão dianteira invertida, a balança traseira é em alumínio, e é claro, ela possui embreagem delisante. Mas aí, tá pensando, e o motor dessa, e o coração dessas motos? Gente, é um motor de 302 centímetros cúbicos, de arrefecimento líquido, com a potência de 35,3 cv a 8.600 rpm, torque de 3,06 kg a 7.500 rpm, com câmbio de 6 marchas. E aí, tá curtindo as informações? Deixa aquele like, inscreve nosso canal. Toda semana tem vídeos nossos para vocês. Vídeos nossos, segundas, quartas e sextas, vídeos curtos nos sábados e domingos. E me segue lá no Instagram, no arroba ronaldooliveira242. Se você tá me seguindo lá desde o início, já postei bastante foto das motos das Ontis, e são motos bem bonitas. Temos a Nekle AR310, ela é calçada com pneu 110-70-17 na dianteira, e na traseira um 160-60-17. Já a V310, pneu também 110-70-17, lá na traseira um pneu 180-55-17. E a T310 tem basicamente a mesma configuração da R310. Pneu 110-70-17 dianteira e 160-60-17. Ah, gente, minha opinião. Gente, eu sou suspeito a falar das Ontis. Eu gosto bastante dessa marca. Gosto bastante dessa marca. Tem motos que são belíssimas. Motos até as de baixas cilindradas. São bem completinhas. Eu acho muito bonitas, realmente, as motos das Ontis. Tem um ponto positivo? Tem. Serão comercializadas pela JTZ, que já tem experiência no Brasil, né? Já começa muito bem, né? Mas tem também seu ponto negativo, né? Porque não vai se espalhar muito pelo Brasil, né? Seria legal se espalhar um pouquinho mais, vir mais lojas, não é verdade? Eu acho que seria muito bom. Infelizmente, a JTZ costuma só jogar nas lojas da Suzuki e ficar por ali mesmo, né? Não costuma se espalhar muito. É aquele tipo de moto que, assim, não é tão cara, Mas também, gente, imagina você dar 27 mil reais assim, sem saber como será o andamento dela aqui no Brasil, né? Como será? Será que ficará muito tempo em linha? Será que sairá de linha? Será que vai dar certo? Realmente, é muito dinheiro, mas são motos muito bonitas. Além, gente, se você mora em uma cidade que não tem a loja, Vai ser um pouquinho complicado de dar manutenção nessa moto, né? Então, assim, o ideal é esperar. Vamos ver aquele pessoal que comprou primeiro. Vamos ver como é que vai desenrolar, né? É verdade? Mas, e são motos bonitas? São. Confesso, se eu tivesse dinheiro, Tivesse um dinheirinho me sobrando, Eu, com certeza, pegaria a V310, Que é uma moto muito bonita. E vocês? Se tem um dinheirinho sobrando, Ou você que já quer comprar mesmo, Qual dessas motos você vai escolher? A R310, A V310, Ou a T310? E, pessoal, Se prepara que vem muito mais motos bonitas das ontes por aí, Com toda certeza. E, pessoal, mais uma vez, Muito obrigado por me ouvir. Até agora, tchau, tchau. E, pessoal, mais uma vez,